Já bota o capacete, que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? Sou merecedor na arte de cantar com cor Porque Deus me abençoou, brega, bem favelado O que eu plantei eu tô colhendo, eu tô vivando Eu tô vivendo, tu se aprova, tchau e forte abraço Promissão não deixa a vez pra covarde Longe dessa negatividade Sempre atento com a crocodilagem Meu dedo do meu vai pra toda falsidade Entrei no jogo Sai da frente que sua defesa não é para pro ataque Ó nós de novo Tá tocando em todos os lugares, é só som de drac Sou cabuloso Vingador e perigoso, se vim der mancada já sabe E pra danada nós pega e maltrata Só por uma noite a calcaça O jogo virou e eu tô magnato Ela não quer as boi, ela quer os quebrados O foco vai ser ouro, nunca vai ser prata Passa na milhares, catada de ar Química, loucura, estou pro isque, Red Bull pra ficar surto Vem juju na sua, só essa luta Fumando, ouvindo mais uma Quero fazer o pião, fumar o balão Ver as chucas jogando pros drac de exposição Situação, sei que escolhe, sei que sabe Resumo é que ela vir bolando, jogando, hipnotizando Que capa é um malandro, sem ter eu tô gostando Oh, que que eu tô gostando Nunca amassou que ela abusa Enquanto me usa, ela faz loucura e fica selvagem Tá querendo uma emenagem Vê se controla a fissura que nós tá na rua De pião, guacho, que no jet com os drac Procurando, sacanagem Tonta, bola o beck, treino e passa Que depois cê faz fumaça e passa Olha o ponto quebrado, aqui tá vindo Dá um estrago, oh, não segura Que essa porra não é pensado Tonta, bola o beck, treino e passa Que depois cê faz fumaça e passa Olha o ponto quebrado, aqui tá vindo Dá um estrago, oh, não segura Que essa porra não é pensado Tonta Tonta